Que tu ainda não tá ligado? Que tu ainda não tá ligado? Que tu ainda não tá ligado? Mas que sapeca, que perereca Mas que completa, especialista em sentar Senta e rica Que ousada, ela baixa, empina e treme a bunda Treme a bunda Treme a bunda Que ousada, ela baixa, empina e treme a bunda Mas que sapeca, que perereca Mas que completa, especialista em sentar Senta e rica Ela busa é maluca, aminesica na batida Ela abusa, é maluca, mina é zica na batida Mas que sapeca, que perereca Mas que completa, especialista em sentar Que sapeca, que perereca Mas que completa, funkeira faz estontear Especialista em sentar Ela quer se acabar, segura vai gamar No carioca, o JF, a novinha vai sentar Vem sentar Mas que sapeca, que perereca Mas que completa, especialista em sentar Que sapeca, que perereca Mas que completa, funkeira faz estontear Ela quer se acabar, segura vai gamar Ela quer se acabar, segura vai gamar DJ Maquinha, o sangue bom Pras novinha vai tocar Tenta, 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 tenta Vem sentar Vem sentar Vem sentar